Seu coração tá batendo, como o que vai só dizer Coração dos amigos, pipoca dentro do peito Coração dos amigos, pipoca dentro do peito Coração, coração, balão, coração, bolão A gente, de luz, ele pensa, não há mais coração A gente, de luz, ele pensa, não há mais coração Coração, corpo, coração, coração, balanço, coração, balanço, coração, solzão A gente se ilude, descer, já não há mais coração A gente se ilude, descer, já não há mais coração Meu coração tava menos Como me diz não me encher O coração dos atletas me toca dentro do bem O coração tava vendo Como me diz não me encher O coração dos atletas me toca dentro do bem O coração dos atletas me toca dentro do bem Coração, 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 bola Coração, balão, coração, pau, pau A gente se ilude e desce Já não há mais coração A gente se ilude e desce Já não há mais coração Eu já tinha até me esquecido como é bom Comemorar o São Jean É tanta coisa bonita